Relação em cima de respeito. Estão saindo notícias por aí como se a gente tivesse começado o nosso relacionamento enquanto ele estivesse casado, enquanto eu estivesse casada. Pelo amor de Deus, gente, isso jamais aconteceria, porque quando a gente planta batata, a gente colhe batata. Quando a gente planta melancia, a gente colhe melancia. É a lei da semeadura. Isso não tem o que fazer. É a lei do plantei, colhi. Eu não faria isso comigo, em primeiro lugar antes de tudo. Eu e o Tiago já nos conhecíamos, já nos admirávamos, assim como eu tenho vários amigos que eu conheço e que eu admiro. E essa é a base inicial de tudo. Porém, tanto eu quanto ele nunca tínhamos nos olhados com outros olhos, porque não cabia. Até mesmo porque quem me acompanha há muito tempo aqui sabe o quanto eu lutei pelo meu casamento para dar certo. Fiz de tudo que eu podia e que não podia. Então meus olhos estavam voltados para lá. Ele também tinha um relacionamento de muitos anos, onde ele respeita muito a ela, onde ele é muito grato, onde ele enaltece, ela de fato é uma mulher linda.